Galera, Champion 2017, acompanha aqui no meu canal, o campeonato bombou, 350 atletas, vocês vão poder ver tudo na íntegra. Agora ele é acima de 90 aqui. Atleta número 111, Jandir Ruiz, a minha bola alterando os fãs. Atleta número 111, Jandir Ruiz, a minha bola alterando os fãs. Atleta número 1168, Jandir Ruiz, a minha bola alterando os fãs. Atleta número 111, Jandir Ruiz, a minha bola alterando os fãs. Atleta número 121, Jandir Ruiz, a minha bola alterando as fãs. Apenas atenção nas coisas que estão fora, duplo visibilmente. Apenas atenção nas coisas que estão fora, duplo visibilmente. De lado agora, a montação de peitorais. Pedras de costas, duplo visibilmente. Apenas atenção nos abraços, duplo visibilmente. O que é o que é? Obrigado. Apresentação do ritual da categoria do Brasil. Agora ele tem a samba de 90 quilos agora. Obrigado, Alicá. Vamos lá. Atleta número 167, Gabriel Corrêa, Academia Filipe Palmeiras. Treinador, Bernardo Erickson. Retiro de스트a Retiro de Mato Obrigado, Gabriel. Próximo atleta do Rio 168, Miguel Canja do Maia, equipe Chumet Coutinho. Próximo atleta do Rio 168, Miguel Canja do Maia, equipe Chumet Coutinho. Próximo atleta do Rio 169, Miguel Canja do Maia, equipe Chumet Coutinho. Próximo atleta do Rio 169, Miguel Canja do Maia, equipe Chumet Coutinho. Próximo atleta do Rio 169, Miguel Canja do Maia, equipe Chumet Coutinho. Próximo atleta do Rio 169, Miguel Canja do Maia, equipe Chumet Coutinho. Próximo atleta do Rio 169, Miguel Canja do Maia, equipe Chumet Coutinho. Não, 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 não. Obrigado muito, nossa família está em saúde, desde a cozinha do Odente, e a gente chama de Wiz Academy, a Wabão, do treinador Wallace Floresta. Tchau, tchau. 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 Peitoral, seu melhor lado. De costas, o clube 6. Exposição de gorsais. De costas, o clube 6. Crizebs, seu melhor lado. De costas, o clube 6. A vitrineira, a glúminae, a pique 5. DJ, capricha aí, um minuto postal DJ, capricha aí no rock and roll, DJ, por favor, um minuto postal DJ, capricha aí no rock and roll 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 E aí 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 E aí